A Páscoa é uma época de amor, alegria e compaixão. Os ovos de chocolate são um símbolo dessa data tão especial que é famosa em todas as partes do mundo. Mas por que não unir o útil ao agradável e conseguir uma rendinha extra? Esse é o caso de Maria Fernanda, que há dois anos trabalha vendendo doces caseiros e nessa época do ano, o alto das vendas são os ovos de Páscoa. Essa é a minha segunda Páscoa e foi fruto de cursos, porque é necessário cada vez mais ter novidades para oferecer para os clientes e não é fácil, isso eu posso dizer. O pessoal pede, pede muito para dar de lembrancinha, para dar para o amigo do trabalho ou às vezes tem o amigo chocolate, enfim, e realmente é de ovo, ovo no pote, como eu também faço, ovo trufado, os brigadeiros personalizados, é muita coisa. A busca pela independência financeira fez com que Maria Fernanda começasse a trabalhar com o mundo dos doces e hoje faz um baita sucesso. Ultimamente, muitas pessoas optam pela compra desses produtos, fazendo com que a tendência dos ovos de Páscoa caseiros cresça cada vez mais. Assim eu fui ganhando minha independência financeira, aos pouquinhos, né? Abri minha conta e no começo obtive o investimento dos meus pais, claro. E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo tirar do meu bolso e investir nos meus doces. Para a mãe da menina, é gratificante ver todo esse trabalho gerando resultados, contribuindo para o futuro e a vida financeira da jovem. Isso serve como de exemplo, não só assim para quem é adulto, que às vezes quer ter uma independência financeira, mas para quem é adolescente, vai começar, está precisando de dinheiro para ter uma renda, para sustentar ou até para se manter, é uma opção e é acho que uma iniciativa.